Música Nesse momento eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda Aquele sonho de criança, as pessoas tem aquele sonho de criança, né? De fazer parte de uma banda Né, Sany? É verdade, fazem parte de uma banda Só que... Cada um de vocês tem um instrumento, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem aquele instrumento de preferência, né? Aquele instrumento de preferência Guitarra, violão, contrabaixo, harpa, flauta, bateria Todos vocês tem aquele instrumento de preferência E eu quero que vocês imaginem agora que vocês fazem realmente parte de uma banda Todos vocês agora vão realizar aquele sonho e fazer parte de uma banda Só que antes de começar a tocar A gente precisa afinar os instrumentos A gente precisa afinar os instrumentos Por isso eu quero que nesse momento com os olhos fechados Você pegue o instrumento da sua preferência agora Os olhos fechados, só pegue o instrumento Isso, somente segura o instrumento, segura na sua mão Isso, com os olhos fechados Os olhos fechados, segura o instrumento de sua preferência Os olhos fechados, segura o instrumento Somente segura, isso Cada um com o seu instrumento Antes da gente começar a tocar Você precisa afinar esse instrumento Porque ele tá desafinado Então vamos afinar o instrumento agora Afine, afina o instrumento agora Aí Afinando o instrumento Isso, perfeito Pode afinar Afina Isso, flauta Perfeito Afinando o instrumento Isso, perfeito Cada um com o seu instrumento Contrabaixo Ó, tem o nosso líder ali Nossa líder Tá afinando Aqui, velho, olha só Não, é o flautista Não, é o flautista Não, é uma bola de trompete Trompete, trompete Isso, isso Vai afinando Isso, afinando cada vez mais Ah, uma flauta Perfeito Cada um com o seu instrumento Cada um com o seu instrumento Isso, cada um com o seu instrumento Afinando, afinando Tem instrumento diferente hoje aqui Tem, tem instrumento diferente Tô falando, velho Isso que é legal Cada show tem um instrumento diferente A gente nem sabe quais são os instrumentos Isso, afinando, afinando Isso, perfeito Pronto Instrumentos afinados Perfeito Nossa líder Nossa líder Isso Agora a gente vai começar a tocar Instrumento é seu Continua tocando Com os olhos fechados Vocês fazem parte de uma banda de jazz E agora começa a tocar Toca, 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 toca Isso, começa a tocar Mais e mais Isso, vai, vai, vai Nosso líder Líder Isso, tocando Tocando Toca, toca, toca Isso, tocando Isso, perfeito E quanto mais toca ou mais recebe uma salva de palmas Aê Tocando cada vez mais Toca, 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 toca Toca, toca Líder da banda Isso, perfeito Tocando, tocando A linha da flauta Isso Tem um instrumento aqui É sem Tem um instrumento cheio Isso, não sei Tocando aqui E violino Isso, perfeito Ele é a maestra Ela vai estar rindo Ela vai estar rindo Tá É o outro instrumento Eu falei que eu tropeço É a tuba Eu acho que é a tuba Aquela tuba Pode ser também Tocando mais e mais Isso, perfeito Vamos mudar o ritmo Agora a gente vai O mesmo instrumento Você toca o mesmo instrumento Só que é o outro ritmo Agora vamos para o rock E começa a tocar Agora vai Agora toca Agora é nossa Gente, rock é rock Rock é rock Rock é rock Isso, vai Rock é pod Vamos lá Isso, assim Rock é rock Inverte a mão 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 Isso, inverte 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 a mão Isso, inverte 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 a mão Inverte a mão Isso Isso Tá com o mesmo instrumento O mesmo instrumento Atrás da cabeça Troca atrás da cabeça Vai, vai, vai Atrás da cabeça Vai Aí, aí, essa habilidade, isso aqui tá sensacional. Agora a gente vai mudar o ritmo, vai mudar o ritmo, no sertanejo. É o mesmo instrumento, atrás da cabeça, atrás da cabeça. E vai, e vai, e vai, vai, vai. Mesmo instrumento, só que agora a gente toca o mesmo instrumento. Mesmo instrumento, toca com o bumbum, toca com a bunda, vai. Vai, vai, com a bunda, vai, 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 vai. Vai com a bunda, vai, com a bunda, com a bunda. Isso. Tocando com o bumbum, vai, com o bumbum. Na cabeça não, no bumbum, no bumbum, isso, isso, vai. Enquanto mais toca com o bumbum, mais recebe uma salva de palmas. Aê! Um saco, meu Deus. Tocando com o bumbum, André, vai. Mais de mais. Vuma bumbum. Vuma bumbum. Três, dois, um. Turma! Muito bem. A partir desse momento, eu quero simplesmente que vocês imaginem. Imaginem aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Aquele dia agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Você começa a sentir essa temperatura no seu corpo. Uma temperatura gostosa. 20 graus, mais ou menos. E aquele sol gostoso começa a bater. E a temperatura começa a subir. 22 graus agora. 23. 24. 25. Agora começa a fazer calor. 26. 27. 30 graus agora. Agora aquele sol quente começa a bater. Você começa a sentir. 32 graus agora. É muito quente. Agora você começa a se abanar. Você começa a sentir. Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Um calor insuportável. Aquele sol. Sol de rachar batendo em cima de vocês. Isso. 38 graus agora. Você começa a sentir esse calor. Começa a sentir seu corpo transpirar. Começa a sentir a sua testa. Começa a sentir transpirando. O suor escorrendo pela sua testa. Isso. Um calor insuportável. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. Começa a se abanar. Um calor insuportável. Começa a pingar. Isso. Muito mais. 42 graus agora. É como se você estivesse pisando. Como se estivesse pisando naquela areia quente do deserto. Isso. Começa até a tirar o pé do chão. Porque essa areia ela queima o pé. É muito quente. Um calor insuportável. 45 graus agora. O pior calor que vocês já sentiram. Isso. Até tira o boné porque é muito quente. Isso. Calor insuportável. Mais e mais calor. Isso. Muito quente. Se abanando. Abanando o coleguinha do lado para ajudar. Para ajudar. Vai abanando. Isso. Vamos se ajudar. Isso. Perfeito. Muito bem. E claro. Aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater. E começa a aliviar. E a temperatura começa a cair. 30 graus agora. 28. 27. Você começa a sentir aquele vento gostoso aliviando. 18 graus agora. 17. Aquela garoinha chata começa a cair na sua cabeça. Agora começa a fazer frio. Isso. Aquela garoinha gelada caindo no seu cabelo. Isso. Aquela garoinha chata gelada. Isso. Muito bem. Começa a fazer frio agora. 15. 14 graus agora. 13. 12 graus agora começa a tremer de frio. Isso. Aquele vento gelado agora começa a bater. Aquela chuva gelada começa a cair. Começa a molhar. Isso. Um frio insuportável. Menos 5 graus agora. A temperatura cai bruscamente. Começa a tremer. Começa a tremer. Começa a tremer. Isso. Começa a tremer. Começa a pisar naquele gelo quente. Aquele gelo quente. Meu Deus do céu. Aquele gelo no chão. Isso. Mais e mais. Começa a abraçar o coleguinha do lado porque só ele que te esquenta. Isso. É muito frio. Um frio insuportável. Começa a pisar naquela pedra de gelo. Isso. Começa a levantar o pé. Porque aquela pedra de gelo começa a queimar o pé. É muito, muito frio. Começa a tremer. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Tudo bom aí? Tranquilo aí. Vocês são amigas? Tchau, tchau. Tchau, tchau.